E a suspensão do EX no Brasil continua repercutindo, inclusive dentro da própria justiça. Nesta quinta-feira, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que o plenário da corte estabeleça uma decisão definitiva sobre o tema. Nunes Marques é relator de duas ações que envolvem a suspensão da rede social. O Partido Novo questiona o bloqueio da plataforma no país, alegando que a decisão de Alexandre de Moraes fere preceitos constitucionais, como a liberdade de expressão. Já a Ordem dos Advogados do Brasil pede a retirada da multa de R$ 50 mil para quem usar subterfúgios tecnológicos para acessar a rede, como por exemplo recorrendo a VPNs. O ministro Nunes Marques deu um prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre os pedidos. Ele ainda afirmou que o bloqueio da plataforma é um tema sensível e que exige prudência do Supremo. Vamos acompanhando. E como hoje é quinta-feira, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E hoje o Leandro Alvaringa não está aqui ao vivo conosco no estúdio, mas nem por isso deixa de participar aqui com a gente. Vamos agora à primeira pergunta. O ex que continua suspenso no Brasil, gerando dificuldades também para quem pagava pela assinatura premium e agora deseja cancelar a cobrança mensal no cartão de crédito. Só que em alguns casos o cancelamento precisa ser feito usando a plataforma, o que dificulta a suspensão do plano. Leandro Alvaringa, muito boa noite e bem-vindo. E nesse caso, o que fazer? Boa noite Marisa, boa noite a todos de casa, espero que sejam todos bem. Bom, a situação do X ou do X é muito complexa, porque ela não está efetivamente prestando serviço no Brasil, o que exigiria que os consumidores para acesso cometessem um ato ilegal, que seriam desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal e acessar as informações ali, a plataforma, por uma VPN, o que contrariaria a decisão do ministro Alexandre de Moraes. É importante vocês saberem que, independente do motivo, faz parte do risco da atividade das empresas terem a prestação de serviços suspensas, por quaisquer razões que sejam. E essa responsabilidade e esse prejuízo não podem ser transferidos ao consumidor. Tendo isso em mente, é importante saber que as plataformas, no caso, os fornecedores de serviços, têm que deixar disponíveis canais de comunicação com os consumidores. Assim, o X tem a obrigação de permitir que os consumidores façam o cancelamento, caso assim entendam, do produto. Também eles não podem cobrar enquanto o produto, o serviço, não é prestado. Ou seja, esse período que está fora de funcionamento, ele não pode imputar a responsabilidade e o prejuízo aos consumidores. O que fazer? Bom, se a plataforma não criar um canal de comunicação que permita ali o cancelamento, o bloqueio das cobranças e insistir nas cobranças, porque também ela pode simplesmente não criar o canal, mas suspender todas as cobranças, todos os lançamentos, para não prejudicar os consumidores enquanto ela encontra-se nessa batalha judicial. Caso ela faça isso, não há nada, aguarde um momento e espere os próximos passos. Caso ela insista na cobrança integral, por exemplo, sem desconto proporcional, ou que você entenda que tem que cancelar o produto, o que você tem que fazer? entrar em contato com a bandeira do seu cartão de crédito e cancelar ali a cobrança, contestar aquela cobrança por desacordo comercial ou por falha na prestação de serviço, informando que o serviço não foi prestado e por isso você não vai pagar por esse serviço. Bom, se a bandeira ainda assim se recusar ali a suspender as cobranças, você pode buscar os órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, o PROCON. E caso tenha pago ou foi cobrado e não teve como cancelar essa cobrança e teve que efetivamente pagar por um serviço não prestado e a empresa não der uma solução administrativa para você a seu contento, o caminho é buscar o judiciário. Lembrando que pessoas físicas podem buscar o judiciário pequenas causas até 20 salários mínimos sem advogado, acima de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos com advogado, micro e pequenas empresas podem usar o judiciário e as demais empresas têm que buscar a justiça comum ou quando os valores superarem o teto estipulado no judiciário especial. E ainda tem uma segunda pergunta do dia. Com a conta de luz mais alta, alguns consumidores podem acabar atrasando o pagamento para cumprir com outros deveres. O que é possível fazer, Leandro, para não ter a energia cortada? A conta de luz está ficando cara. Mas vamos tirar alguns mitos aqui. O primeiro mito é não existe um número mínimo de faturas em atraso para que a empresa de energia elétrica possa eventualmente sustar ou cancelar a luz ou cortar a luz efetivamente. Em tese, com apenas uma fatura em atraso, ela já pode fazer esse procedimento, desde que ela notifique o consumidor com 15 dias de antecedência. Ou seja, o consumidor tem que ser avisado que a luz vai ser cortada. Não importa se é com 1, com 2, com 3, com 4 faturas em atraso. Quando a empresa decidir cortar a luz exatamente por atraso, o consumidor deve ser notificado previamente com 15 dias de antecedência. É isso que diz as regulações do setor aqui no Brasil. Também é importante a gente lembrar os consumidores, e todos nós, que caso você tenha atraso com as faturas ou receba a comunicação de corte de luz, você vai ter um período ali que você vai poder trabalhar. Ou seja, ela vai ter que notificar com 15 dias de antecedência. Você tem 15 dias para regularizar a situação. Como que eu faço isso, Leandro? Primeira coisa, procure a companhia elétrica, tente um acordo, um parcelamento. É muito comum que elas façam esse parcelamento. E caso você não consiga chegar, infelizmente você vai ter que quitar essa dívida de alguma maneira. Pega um empréstimo ou alguma outra coisa. Caso você não tenha ali uma cobrança, uma cobrança ilegal, uma discussão sobre o valor da fatura. Porque se for, se houver isso, um consumo maior do que efetivamente você reconhece, alguma coisa fora do normal, você pode buscar o judiciário. Também existem outras circunstâncias. Em casos, por exemplo, com pessoas doentes, em casos que necessitam de equipamentos elétricos para sobrevida mesmo, o judiciário tem concedido liminares ou tutelas antecipadas ali para impedir o corte e manter a energia ainda aqui na deimplante. O importante é que nesse período, que a conta está mais cara, todos nós tenhamos a consciência, até com o nosso próprio bolso, e economizemos energia. Lembrando ali, cuidado com o banho muito longo, com chuveiros elétricos, forno e fornos, microondas, máquinas de lavar, televisões por muito tempo ligadas, até aquele equipamento, Marisa, com stand-by, aquela luzinha vermelha, também consome bastante energia e aí é bom para quem quer economizar, tirar os equipamentos da tomada, cuidar do ar-condicionado, aquecedores e por aí vai. Bom, mas o importante saber é que não pode haver uma corte de luz sem que você seja previamente notificado. E aí, quando você for notificado, você tem que correr atrás ali e tentar sanar a situação para que não tenha a sua luz. Interrompe. Bom, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem, estou de volta ao vivo no programa. Até a próxima. E agora, suas perguntas. Está aí. Muitíssimo obrigada, Leandro Alvarenga, por estar aqui conosco, ainda que virtualmente. Semana que vem tem mais. Então, você também pode participar. Deixe as suas dúvidas nas redes sociais com a hashtag Seu Direito Digital. Quinta-feira que vem, Leandro Alvarenga, novamente, aqui, juntinho com a gente.